E aí pessoal, beleza? Hoje o segundo episódio da série Comentando Comentários E antes da gente começar, eu vou pedir pra quem não está inscrito ainda se inscrever no canal Nos dá essa força aí, o nosso objetivo é bater agora os 50 mil inscritos Então vamos lá pessoal, e quem já é inscrito, dá aquela curtida E avise aí, compartilhe o nosso canal com seus amigos, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse Comentando os Comentários com o professor Aníbal Monteiro Legal, o professor Aníbal diz o seguinte Vai ter o comentário do Comentando os Comentários? Ou isso é algo muito à origem? E, bem, caso vai fazer tem uma pergunta O que você acha do Júnior Grovador? Então vamos lá Aníbal, eu vou comentar a sua pergunta E aí vamos ver se isso toma essa proporção inesgotável aí Do Comentando, Comentário, Comentado, beleza? Então vamos lá, o que eu acho do Júnior Grovador? O Júnior Grovador é um excelente baixista Além de ter toda essa marca dele, essa característica dele Que ele colocou aí há muitos anos, na verdade E aí ele colheu o fruto nessa época do Rock in Rio Tá colhendo até hoje, na verdade Mas ele teve esse grande momento aí no Rock in Rio Com o Jack Black e tudo mais Então, agora, tecnicamente falando É um cara muito bom Toca muito bem o estilo que ele se propõe a tocar Eu convidei o Júnior pra fazer um vídeo comigo Estou esperando ele mandar o vídeo dele A gente já entrou em acordo Já discutiu sobre a música Sobre como vai ser Só que ele tá meio ocupado, eu acho, lá Agora com todo esse papo de eleição e tudo mais Mas ele vai me mandar o vídeo dele Aí fazendo um som aí com uma música Junto comigo, beleza? Então, Aníbal Estou esperando o seu comentário do meu comentário Valeu Então, vamos pro segundo comentário O Renato Nascimento Gostei do vídeo e da proposta Que acaba nos colocando mais próximo do nosso ídolo Obrigado, Luiz Pô, legal, Renato Bacana E é isso aí Desde o começo é a proposta do canal O canal sempre, né Primou, na verdade E sempre tentou fazer essa aproximação com os fãs Na verdade O canal O nosso zine Os nossos eventos, né Então, o Mariucci Team Tá sempre tentando fazer essa junção aí Tá sempre próximo dos fãs E agora Essa série a gente tá vendo que todo mundo tá curtindo Então é isso aí Todo mundo participando E vendo aí os seus comentários aí Sendo narrados aqui Comentados pelo canal Beleza? Valeu, Renato Então vamos ao terceiro comentário aí Da Simone Souza A Cissa Que é membro do canal Aê, muito obrigado E é isso aí Essa coisa do preconceito com outros estilos Da minha visão Rola Ou rolava Até mais por parte do público Do que pelos músicos Lembro que na adolescência Além de ter pouco acesso ao metal e ao rock no interior Ser fã do estilo Parecia entrar para uma seita religiosa Na qual você não pode fazer mais nada Só adoração É Então É que assim O metal ele tinha todo um preconceito Eu não sei qual época antiga essa que você tá falando Mas eu me lembro muito bem, por exemplo Da época que o Kiss veio tocar a primeira vez no Brasil Que diziam Que a sociedade protetora dos animais ficou muito preocupada Porque diziam que ele soltava um monte de pintinho no palco E saia pisando com aquela bota cheia de ponta E mata todos os pintinhos Então assim O nosso estilo era cheio de preconceito E é claro que O Headbanger ali O cara que curte metal As pessoas que curtiam metal Eles acabaram se fechando A gente acabou se fechando uma época Mas Como é um estilo com muito músico Eu acho que o fã se confunde com o músico também Eu me considero fã e músico Então A partir do momento que você vai aprendendo a tocar um instrumento Que você vai se desenvolvendo Você vai vendo que Se é pra você se desenvolver Você não pode ter preconceito com outros estilos Todos os estilos tem coisas que você pode Assimilar Não vou dizer que você vai usar Ou que não vai usar Mas você pode assimilar E incorporar nos seus estudos Que eu garanto que vai ser uma coisa Que vai te enriquecer bem mais Vamos lá Pro quarto comentário Que é o do Francisco Cavalcante Luiz deu uma parada na barba e no bigode Rejuvenesceu uns 20 anos Legal Muito obrigado Estou chegando perto do meu 50 Chegando perto não Vou completar 50 aí agora No ano que vem No lançamento do livro Então Lembrando que eu estava desde o começo da quarentena Sem dar uma cortadinha na barba Então é por isso que todo mundo achou Muito diferente Né pessoal Então Muito obrigado pelo comentário do Francisco Né Que eu fiquei Pô Então eu estou com cara de 30 Então vamos lá Quinto comentário Do Maurílio Vizinho Neto Que também é membro Amigo nosso Membro Contrabaixista Né Do Caravellos Né Do Trend Kill Ghost E é isso aí Amigo nosso E também Achou que eu fiquei muito jovial Com a barba feitinha Né Seria É Um comentário bem típico do Maurílio Né E Maurílio Agora foi a minha vez Né Você sempre fala que eu fui a sua inspiração Né Eu vejo você sempre com a barba feitinha Né Então você me inspirou A fazer a minha barba também Próximo comentário É o comentário do Gustavo Ferreira Caramba Além de um bom músico E baixista O Luiz ainda é um cara Muito inteligente Parabéns Gosto muito do seu trabalho Abraço Pô Gustavo Muito obrigado Esse elogio eu não ouvia Desde a minha Quinta série Quando eu fui pra Olimpíada de Matemática O Luiz é um cara Muito inteligente Depois disso Foi difícil Conseguir esse comentário Então Eu botei aqui Em muito destaque Tá Valeu Valeu Abraço Próximo comentário O comentário do Twilight.br Dedos turbinados Muito rápidos Excelente vídeo Parabéns aos envolvidos Mestre Vai ter um vídeo assim Da música Never Understand Twilight Eu acho que você está falando Da música Acho não Tenho certeza Você está falando Da música Carry On Muito obrigado Eu treinei muito Pra tocar esse som De uma maneira bacana Forte Rápida Como a música merece Até hoje É uma música Muito difícil De ser tocada Mas que eu me orgulho Muito aí da linha E Da Never Understand Você quer piorar as coisas A Never Understand Tem um sol É muito interessante Também o baixo dela Como eu falei Tem uma levada De duas mãos Ali Inspirada No baião Em ritmos brasileiros E tem um solo Ali no meio Da música Que é um solo Muito difícil Um solo Que foi até premiado Pela revista Cover Baixa Entre 10 solos Do metal 10 solos De baixo do metal De todos os tempos Estava lá Esse solo Então Vou aceitar O seu desafio Quem sabe Breve aí Eu coloco um vídeo Da Never Understand Valeu Vamos para o próximo comentário Na verdade É uma pergunta Do Márcio Cunha O Mariucci Está matando o tempo Na quarentena Se tatuando Márcio Então vamos lá Vamos lembrar Que nós entramos Na quarentena No dia 15 No dia 15 de março Por aí No meio do mês de março Estamos no final Do mês de setembro Então eu passei Dessa quarentena toda Cinco horas Me tatuando Né E tem um vídeo No canal Dessa Toda essa sessão Aqui De todo o tempo Que eu passei Dessa quarentena Me tatuando Beleza É um vídeo De agora Semana passada Saiu esse vídeo Tá Então dá uma olhada Lá Que não foi Tanto tempo Assim Dessa quarentena Foram Algumas horas Próximo comentário O Douglas Silva Pessoal Estou pensando Em largar a guitarra Para estudar Contrabaixo Na verdade Eu já venho Com essa ideia Há meses Este canal Já está Dando mais Inspiração Porra Muito legal Douglas E o mais legal É Assim não Que o fato De você Largar a guitarra Nada disso É o fato Realmente Do canal Está chamando A sua atenção E fazendo Você pensar Em tocar o baixo Por causa do canal E não é o primeiro Que escreve Isso nos comentários Então por isso Que a gente quis Colocar o seu Como um exemplo Bacana Então porra Para a gente Não tem coisa melhor Do que ler Um comentário Desse Muito obrigado Próximo comentário O comentário Do mestre 1227 1227 O que podemos esperar De um álbum novo Do xamã Além do padrão De qualidade Do xamã Claro Cara O que nós podemos esperar É o padrão De qualidade Do xamã Né É claro Que é uma coisa Um álbum Que vai ser bem Sentido ali Né Por tudo que aconteceu Né Mas é um álbum Que também vai transmitir Essa coisa Do renascimento Né Então Muita energia Aí Muita Coisa Muita positividade Aí nessas Nessas novas canções Aí Nessas novas músicas E o último comentário O comentário O comentário Do José Eduardo Soares Filho É Faz comentando Só comentários De haters Muito mais legal Abraços José Não faço Por alguns motivos Né Primeiro motivo É que o nosso canal Ele é um canal Que tem muito pouco Deslike Né O deslike É uma coisa normal Na verdade Né Você pode gostar Ou não gostar Mas já é um canal Que É Pelo nosso trabalho E Por essa Verdade Que a gente Passa E tudo mais Ele não tem Tanto Deslike Né Isso é uma coisa Que a gente Se orgulha Né Então Comentários De haters Menos ainda Né E quando tem Cara A gente prefere É Privilegiar Na verdade Quem é membro Os nossos amigos Pessoas que estão Com a gente Em todos os eventos Pessoas que Estão com a gente Em todas as lives Que nos apoiam Nos Né Viraram membros Apoiadores Fazem superchat Nas lives Então Essas pessoas Né Que mantém o canal Vivo aqui Que Estão sempre aí Junto com a gente Essas pessoas sim Merecem Destaque no canal Um rater Que provavelmente Entra com um nome Falso ainda ali Pra não ser Descoberto Né Pra poder É Destilar ali O veneno Dele Eu acho que Esse rater Ele não merece Destaque No nosso canal Nunca mereceu Né Na verdade Desde o começo Né E Menos ainda Agora Né Quanto mais O nosso canal Cresce Pela força Dos apoiadores Pela força Dos nossos amigos Dos nossos fãs Ele mostra Né Esse canal Mostra Que ele não Precisa se apoiar Em polêmicas Criadas por haters Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse nosso segundo episódio Do comentando os comentários Então Pessoal Quiser comentar E falar De tudo que a gente Falou aqui Nos próximos comentários E isso Como disse o Aníbal Lá no primeiro Né Virar uma coisa Eterna Né Vamos lá A gente topa a parada Até bem Beleza Então pessoal Grande abraço A gente se vê no próximo Até lá Valeu